Guesa tem 33 pontos na tabela, olha o Internacional chegando, Leandro dominou bonito, dominou no peito, caiu na área, olha um lance bastante duvidoso hein, pediu o pênalti, Léo Feldman, nada marcou, tá livre de marcação, Edilson vai para o combate inciso, ainda Edilson, pra lá, pra cá, já perdeu tempo demais, o Internacional se fecha, o cruzamento pra área, sai do gol o André, a perigo no lance, gol! Do Bragantino! Esquerdinha ficou livre dentro na área, pegou o rebote e mandou. Internacional com Luiz Gustavo, aí para o Leandro, Fabinho, foi puxado na área, pênalti! Foi puxado na área, pênalti marcado para a equipe do Internacional! O lance em cima do Fabinho, tá aí o Leandro, dominou, ajeitou para o Fabinho, foi puxado por trás, autorizado o Leandro, partiu para a bola o Leandro, cobrou o Marcelo para a defesa! Perde a grande chance, o jogador Leandro na cobrança de pênalti! O Marcelo foi lá, acabou defendendo, olha o Internacional, o Gabarra por cima! Tá jogando o Fernando, é o Leão, o jogador Fernando tentou arrancar, vai pintar cartão, hein? Aí tá expulso o jogador Kelly! Tá expulso o Kelly, número 10 da equipe do Bragantino! O Fabinho tá dentro da área, abertura para Edinho, veja só, cruzamento, bateu em cima do Fabinho, rebote do Fernando, chegou batendo o Marcelo para a defesa! Fabinho cobrou, colocou fechado, deu tapinha, o jogador da equipe do Bragantino na trave! Jogador que vem do Juventus de São Paulo, no cruzamento, soltou o goleiro, Luiz Gustavo, chutou em cima! Aí o Fabiano para fazer a cobrança, preocupação do Marcelo, Fabiano colocou na área, chegou o Regis, pode acontecer, Alberto! Tirou no susto, tirou no susto o jogador Marcelo! Olha o Luzidoro, Betão na frente, Alberto, quem sabe agora, atentou de bicicleta! Seria um golaço, seria demais, seria o gol!